Pós deuses, abençoe a todos. Fazer um videozinho com as plantinhas aqui de casa. Olha essa de flor. Florzinha branca. Olha a minha... Como falo, ovelhinha. Olha os cacto, mas foi florinho. Ok. Está linda. Eu vi alguém falando que ela é CR ou N14. Olha que linda que ela está. Lá no flor direto, olha essa. A flor mais velha que é que está. Esse aqui do vaso. Esse aqui. O bordinho dela é vermelho. A flor do frio, né? A outra. Rosa do deserto mais simples. A cor da rosinha. Esse aqui tem um... São uma... Silhueta, uma bunda, né? Olha esse daqui que eu... Fiz o vaso. Fica lindo, né? Olha. Comprei ela assim em flor. Eu acertei. Graças a Deus. E vou mostrar uma outra lá na frente que está. Com florzinha também. Olha a cordaça que linda. Olha a gente. Olha. Todas florindo. Chufa de veado. Olha. Põe a flor. Salabalha. Olha, Mogi. Olha que linda. Florzinha de maio. Cheia de botões para abrir. Essa aqui foi a primeira. Olha que linda. Essa planta aqui. Eu achei ela jogada na rua, tadinha. Olha a azul. Olha a... Como é que fala? Colar de golfinho. Está enorme. Essa daqui eu pensei que tinha morrido. Essa daqui. Olha como que elas estão. Os abençoe a todos. Se deu assim, para mim te faço mais videozinhos. Tchau, tchau.